Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 13, então Mephibozete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei, lugar de honra, aleluia, quando Deus decide abençoar. Essa história é uma história que toca muito os nossos corações, pois fala do tão grande amor do nosso Deus, o amor que olha muito além daquilo que a sociedade olha, o amor que olha muito além daquilo que a gente vê, porque quando a gente olha para a gente, a gente vê tanta dificuldade, a gente vê tanta limitação, eu não sei isso, eu não posso aquilo, eu não consigo desse jeito, eu não sou capaz, não tem como, não vai, sempre foi assim, eu sempre tentei e nunca consegui, mas saiba você que Deus não olha nada disso, porque Ele sabe quem você é, e nós temos uma concepção muito errada de quem nós somos e do que as pessoas são. A verdade, amado, amada, é que a gente julga muito mal, viu? Você é um péssimo juiz, péssimo. Você olha para as pessoas de acordo com os seus conceitos, você julga as pessoas com medidas injustas, com balanças injustas, balanças que estão completamente desequilibradas. Essa é a realidade. A sociedade nos julga mal, nós julgamos as pessoas mal também. Então a gente tem uma visão muito distorcida do que é certo, do que é errado, de quem é bom, de quem é mal. Ou você nunca se enganou na vida? Eu já. Eu já me enganei. E não foi uma vez só, não. Eu já me enganei muitas vezes. Mas em especial, eu já me enganei com uma pessoa que eu achava que prestava e eu não prestava nada. A gente erra. Quantas vezes a gente já se enganou? Quantas vezes a gente não já mudou de opinião? Nessa pandemia mesmo, você achava que era de um jeito, é de outro, você já teve medo, agora não tem mais, ou você não tinha medo, agora tem. Não é assim? Quantas vezes você já foi levado pela sua intuição e você quebrou a cara? Eu comentava dia desses que, na minha primeira gravidez, eu tinha certeza que era um menino. Por quê? Porque eu era mãe, o meu sonho era ser mãe de um menino. Eu era louca pra ter um filho homem. Eu era louca, até hoje eu sonho com menino. E eu dizia a todo mundo que ia colocar o nome do meu pai, Francisco Técio de Vasconcelos Cordeiro Neto. Né? Pronto. Primeira gravidez é um menino, não era? Tá bom. Claro, obviamente, né? Não precisa ter muita maturidade pra entender que toda mãe ama seu filho, independente do sexo, obviamente, né? Tem gente que diz, ah, ficou frustrada. Não, claro que não. Claro que não fiquei frustrada. Esperei o outro, né? Engravidez de Maria Alice, é o menino, agora é o menino. É o menino. Não foi? Foi Maria Alice. Minhas duas princesas hoje, eu dei graças a Deus, foram duas meninas, né? Não sei o que é que Deus tinha. Louvo a Deus. Mas a gente, levada pela intuição, a gente já pensou tanta coisa que não existe. A gente já teve tanto sentimento negativo a algumas pessoas da nossa vida e que... Não tinha nada a ver, que as pessoas eram pessoas boas e a gente achava que não prestava. E da mesma forma, do contrário. Por que que eu tô pontuando isso aqui pra você? Pra você entender que a gente nem sempre tá certo. Que nós julgamos mal, que nós não temos sensibilidade pra entender quem somos e quem são as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, eu chamo sua atenção agora pra olhar com os olhos de Deus. Porque Deus, Ele olha para nós como verdadeiramente nós somos. As pessoas olhavam pra Mefibosete e viam Mefibosete um aleijado, um incapacitado, um inválido. Aí você diz, como assim, Cláudio? Se ele nasceu assim, o que é que aconteceu? Quem é Mefibosete? Mefibosete, ele tinha sangue azul, linhagem real. Neto do rei Saul. Tinha tudo pra sentar no trono. Mas aí, Saul foi morto pelos inimigos, Jônatas também, o pai de Mefibosete. E aí, naquela correria, os inimigos atacando a empregada, a babá de Mefibosete. A babá do neto do rei. Se agarra com Mefibosete, que tinha cinco aninhos, a idade Maria Alice. E corre com Mefibosete nos braços. E naquela agonia, naquele desespero, Mefibosete cai dos braços dela. E quebra os dois pezinhos, as duas perninhas. Com cinco anos. Um menino que havia nascido saudável. Agora está com as pernas quebradas. Imagina que aquela ama, ela não tinha dinheiro pra poder cuidar com os melhores médicos da época. Um menino que tinha tudo, que tinha da melhor comida, que tinha toda a paparicagem ao seu redor. Que tinha os melhores médicos cuidando dele, na época. Agora estava numa terra como fugitivo, escondido dos inimigos. Com as perninhas quebradas. E essa era a situação do neto de Saul. Uma situação de mudança, mudança radical. Um menino que tinha tudo, agora começa uma jornada de medo, de dor, de humilhação. Se você quiser acompanhar, está lá em 2 Samuel, no capítulo 4 e o versículo de número 4. Nos conta essa triste história sobre o filho de Jônatas. E quando a gente fala de triste história, a gente já começa a pensar nas nossas histórias tristes. A gente começa a pensar no nosso cenário de hoje. Um triste cenário também que estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui, amado, amada do Senhor. E que eu trago para a minha vida e para a sua. É sobre o desejo de Deus de nos abençoar. E eu quero que você não se esqueça que Deus, Ele deseja abençoar você. Ele tem um coração voltado para aquilo que você precisa. Para a tua alegria. Para a tua ajuda. Para o teu sustento. Para prover o necessário para ti. E como a Bíblia compara, eu costumo comparar também. Precisamos tirar a imagem da nossa mente de um Deus que não se importa conosco. De um Deus carrasco. De um Deus que só olha para a gente em alguns momentos e nos outros Ele não se importa. Deus Ele olha para você quando você está acordado. Deus Ele olha para você quando você está dormindo. Deus Ele olha para você quando você acorda na sua cama, põe um pé no chão. Vai escovar os dentes, você não sabe nem seu nome, não sabe nem quem é. Você está lá, desorientado. E Deus está olhando para você. Você está lá, está na praia, está no momento de lazer. Deus está cuidando de você. Ou você só pensa que Deus só está cuidando de você quando você está na igreja. Quando você está lá adorando. Você está lá fazendo um churrasco com seus amigos. Deus está lá e se alegra com você. Você está com a sua família, brincando com seus filhos, com seus cachorros. Deus está lá olhando para você. Ele tem prazer em você. Ele tem prazer em te abençoar. Você está passando num momento de dificuldade. Deus está lá com você. Dizendo, meu filho, não temas que eu te ajudo. Você precisa entender que você tem um pai e não um padrasto. Você precisa entender que Deus é o teu amigo fiel. Você precisa entender que Ele não vai te abandonar na jornada dessa vida. E talvez você esteja agora como o Mefibozete. Esquecido. Desprezado. Pela sociedade. Se sentindo um defeituoso, um inválido. Mas Deus está dizendo assim, olha, tem um propósito aí. Tem um tempo. Para tudo tem um tempo. E é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Agora o teu tempo vai chegar. Porque Deus, Ele põe um limite. Deus, Ele põe um ponto final na história. A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu vejo que Deus, Ele faz questão de mostrar aqui na história de Mefibozete. Que Ele quer abençoar. Sabe? Você precisa crer nisso. Você precisa confiar nisso. Deus quer me abençoar. E vamos correr aqui porque o tempo passa muito rápido. Eu vejo agora Davi. Davi perturbado. Quem perturbou Davi? Eu não sei. Por que Davi estava perturbado? Porque de um momento para o outro ele começa a pensar. Jônatas morreu. Saú também. Cadê a família dele? Eu amava Jônatas. Mas eles foram mortos. Eu prometi fidelidade a Jônatas. E eu disse que... Eu fiz uma promessa. Eu disse que eu abençoaria. E eu imagino agora o coração de Davi movido pelo Senhor. Para abençoar quem? Algum descendente de... Saúl. Que ele nem sabia quem era. Não sabia o nome. Aleluia. Entenda que Deus ele pode fazer isso. E faz muito mais por você. Ele vai lá no coração do patrão. E ele movimenta. O patrão fica assim ó. Eu preciso aumentar o salário dela. Eu preciso aumentar o salário dele. Eu preciso ajudar mais ele. Eu preciso ajudar mais ela. Você crê que Deus ele faz isso por você e muito mais? Deus ele vai lá no coração do médico. E ele diz assim olha. Dá uma atenção especial ali. Porque é minha serva. E eu não terminei ainda. A história dela aqui na terra. Tem os negócios ainda que ela precisa fazer. O médico perde o sono. O médico fica agoniado. Eu preciso ir lá no hospital. Porque eu preciso mudar aquela medicação. Eu estou com esse procedimento aqui. Eu vou mudar. Porque não está funcionando e muda. E Deus coloca a mão e faz. Você crê que Deus pode fazer isso e muito mais por você? Aleluia. 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 Deus vai no coração do inimigo. Deus vai lá no coração da Dalila. E diz assim. Eu não posso mais continuar nessa vida. Eu vou parar de perturbar. Eu vou parar de ser uma destruidora de lares. Porque tem uma serva de Deus que ora naquela casa. E eu não estou doida de ficar nesse mato sem cachorro mais não. Eu vou pegar aqui o meu beco. Vamos embora dessa história. Deus faz. Foi assim que Deus fez com o meu bozete. Ele está mostrando aqui para você que quando ele quer abençoar alguém, ele abençoa. Ele abençoa. E ele quer abençoar. Aí Davi fica lá agoniado. Eu preciso abençoar. A família de Saul. Aí ele se lembra. Veja aqui o sobrenatural de Deus. Ele podia não lembrar mais disso. Ziba é o nome dele. Pronto. Ziba. Ziba quem? Ziba é... Um empregado. Eu lembro que ele vivia aqui nos corredores. Quando Saul era vivo. Manda chamar a Ziba. Aí ele chama a Ziba. Aí o Ziba chega lá e diz. Pois não, rei. E ele faz. Ô Ziba. Eu lembro que você trabalhava aqui com o Jonatas, com o Saul. Eles morreram, né Ziba? Mas tu sabe dizer se tem alguém da família deles ainda? Porque eu quero abençoar essa pessoa. Eu quero abençoar essa pessoa. Aleluia. Eu quero abençoar essa pessoa. Eu quero abençoar. E aí chega na mensagem que eu quero trazer pra você hoje. Deus sempre quer abençoar. No tempo certo ele faz. E a palavra de hoje é Deus ou rei. Ele não se importa com os meus defeitos. Eita, Jesus. Olha, sempre vai existir alguém pra mostrar as suas impossibilidades. Pra revelar pra você. E talvez esse alguém seja você mesmo. Porque você é aquele que mais fala mal sobre você mesmo, sabia? Você sempre se acha incapaz. Você sempre se acha falho. Você sempre acha que você não vai conseguir. Você sempre se acha inferior. Você sempre se acha menos bela do que as pessoas. Menos bela, né? É uma imagem negativa tão grande. Eu não tô aqui generalizando que todo mundo é assim, mas a maioria é. A gente costuma muito olhar pros nossos defeitos e a sociedade nem se fala. Também. Foi isso que aconteceu aqui na história de Mephibozete. Quando Davi tá ali conversando com Ziba, aí Ziba faz logo questão. Porque Ziba podia ter dito, tem sim, um filho de Saul. Aliás, um filho de Jonatas, neto de Saul. Ok, ele continuava sendo uma pessoa. Não era porque ele era impossibilitado de andar, porque ele tinha uma incapacidade física, que ele deixava de ser um ser humano. Obviamente não. Tinha sido uma fatalidade. Mas Ziba fez logo questão de dizer. Iiii... Existe alguém ainda da família de Saul, Ziba? Aí ele diz, existe, Davi. Só que é um aleijado. É um coxo. É alguém digno. É imprestável. Ele não tem nem aparência real. Porque é um rei. Um rei tem que ser perfeito. Ele não tem importância. Ele é aleijado dos dois pés. É um mendigo, Davi. É um moribundo. Né? Ele nem se formou na escola. Olha, é um maltrapilho, analfabeto. Ele não é digno, não, de receber essa bênção. Olha, Davi, quem sabe até Ziba pensou, vou pensar em outro. Porque esse aí já está descartado. Eita! Quem sabe você está descartado para muitos. Quem sabe alguém olha para você e diz assim, é peça fora do jogo. Não pode mais ser usado. Não tem importância. Não tem importância. Jesus está dizendo assim, eu não me importo com o que as pessoas dizem. A opinião de Ziba para mim é nada. E sabe como é que Deus mostra isso aqui na palavra? Porque Ziba ficou lá falando. É aleijado. Aí ele fala, não quer saber não. Manda buscar onde é que ele está. Onde é que está este homem. Veja Deus aqui trabalhando através da vida do rei Davi para ir buscar o moribundo. Para ir me buscar. Aleluia. Para ir buscar você. Onde é que ele está, Ziba? Está em Lodebar. Sabe o que é Lodebar? Aquela música, tchau, Lodebar. Lodebar é o lugar de fome. As pessoas viviam passando necessidade. Um lugar de abandono. A terra do esquecimento. Terra infrutífera, improdutiva. Ah, Mephibosete. Tão pobrezinho. Estava só esperando, quem sabe, o dia da partida. Não tem uma casa boa, não tem um carro novo. Ainda Lodebar é longe, viu, rei? Mephibosete. É um homem sem esperança, sem perspectiva do futuro. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem sabe hoje você se encontra assim, sem perspectiva. E quem sabe com o nosso irmão aqui, até pensando em tirar sua própria vida. Talvez você nunca pensou isso conscientemente, mas lá no fundo, parece que você quer a todo custo que as coisas se acabem. E você diz assim, ah, como eu queria, como eu queria pôr um fim nisso aqui. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui, você tem linhagem real. Você nasceu pra ser rei. Quem sabe as adversidades da vida tiraram essa possibilidade de você. As lutas. A família. Um casamento desgastado. Ei, mulher, você nasceu pra ser rainha. Você é filha do rei. Você é filha do rei Jesus. Quem sabe hoje a vida lhe colocou num lugar desprezível. Num lugar de esquecimento. Mas você precisa acreditar. E confiar nessa palavra. Primeiro que Deus, ele deseja abençoar você. E que tem um tempo pra tudo. E segundo, 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 que o teu Deus, ele não olha para os teus defeitos. Talvez você tenha uma imagem negativa sobre você mesmo. Deus não tá nem aí pra isso. Porque ele olha pra você e ele vê o sangue de Saul, o sangue do rei, correndo nas tuas veias. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu vejo que, quando o Mephibozete chega diante do rei, vejo o complexo de inferioridade daquele homem. Ele não sabia quem ele era. E às vezes a gente fica tão assim que a gente não sabe quem a gente é. E você precisa entender quem você é. Como você é importante. Você pode estar em Lodebar. Você pode estar na terra ruim. Você pode estar passando uma prova, mas você precisa entender quem você é. E que você está aguardando o momento da chamada do rei, entende? Você precisa saber quem você é. Só que Mephibozete não sabia quem ele era. Ele tinha um complexo de inferioridade terrível. Quando o rei chama ele, ele diz assim, olha o que ele responde. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele fala isso aqui. E dizendo assim, eu... Ele tem algo pior para eu me comparar. Não tem uma comparação melhor, vamos dizer assim, do que essa. Um cão morto. Ixi, Mephibozete, pelo amor de Deus. Abre os olhos para você ver quem você é. Aleluia. Eu quero que você diga, eu sou filha do rei. Eu posso estar em Lodebar. As perninhas podem estar quebradas. Eu posso ter minhas limitações. A vida me trouxe umas dificuldades, sim. Fatalidade da vida, desemprego. Necessidade. Casamento mal sucedido. Sim. Estou desempregado. Criança dentro de casa. Pede uma coisa, eu não posso comprar. Ai, meu Deus, que coisa terrível. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu sou filho do rei. Eu sou filha do rei. Meu sangue é azul. O meu rei está olhando para mim. Ele me ama. E eu sei quem vai mandar me chamar. Eu creio que eu vou sentar na mesa do rei. Eu sei que o Senhor fará coisas grandes ainda na minha vida. Não perca essa visão. Não perca essa visão no dia de hoje. Ei, Mephibozete, acorda. E deixa essa palavra aí penetrar teu coração e tua mente. Essa palavra boa. Essa palavra de esperança. Essa palavra que nos mostra que nem tudo está perdido. Essa palavra que nos mostra que o Senhor, Ele faz assim. Quando é que vai ser isso aí, Clarice? Eu não sei. Mas Ele faz. E Ele faz porque Ele ama. Ele faz porque Ele se importa. Ele faz porque Ele te comprou com alto preço pago lá na cruz do Calvário. naquele sacrifício, sangue vertido, espargido lá na cruz, sangue carmezim, sangue purificador. Ele deu o seu sangue por ti. Amado, a palavra de Deus nos pergunta assim. Se Deus, Ele deu o seu filho único por você, olha que tua importância. Acorda, acorda. Se Ele deu o seu filho unigênito pra morrer por tu, por mim. Será que Ele não vai dar todas essas coisas? Será que Ele não vai enviar alguém aí na tua casa pra levar uma cesta básica pra você? Será que Ele não vai incomodar o coração de alguém pra conseguir emprego pra você? Será que Ele não vai incomodar aí o coração do teu marido que tá te perturbando pra ele mudar as atitudes dele? Será? Será que Deus não é Deus pra abrir uma porta pra você? Será que Deus não é Deus pra estubar quem tá entubado? Será que Deus não é Deus pra curar esse câncer? É Ele que deu o seu filho unigênito? O que mais Ele não pode fazer aqui na Terra? Será que Deus não é Deus pra proteger os teus? Pra te curar? Pra libertar aquele que você tá orando por Ele há tanto tempo? Será que Deus não é Deus pra mandar um sopro? Nessa prostituta que tá atormentando aí o teu casamento? Será que Deus não é Deus pra sacudir o coração dele? Do teu patrão? Do teu patrão? Do teu patrão? De quem quer que seja? Confia! Confia! Se a palavra é pra você mesmo! Você tá chegando aqui nessa live? Tá dizendo o que essa irmã tá falando? Eu tô falando que o teu Deus pode fazer o impossível acontecer! Por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti! Porque Ele se importa! O coração de Deus é abençoador! E Ele não olha pros teus defeitos, Ele não olha pras tuas dificuldades, Ele não olha pros teus erros, não! Ele olha pra você, Ele vê assim, é minha filha, é filha do rei, é filho do rei! Assim como Davi olhou pra Mephibozete, moribundo, na terra do esquecimento! Quem sabe, Ele vivia ali, maltrapilho, não tinha nem roupa pra se vestir, quem sabe, até já tinha mau cheiro! Foi assim que Deus olhou pra mim quando eu tava lá no mundo, é assim que Deus olhou pra você quando você tava lá no mundo, esquecido, mas Ele disse assim, eu não tô olhando pra Ele, desse jeito não, eu olho que tem sangue real correndo nas veias dEle, é meu filho e a minha filha, chama pra cá, vai sentar na minha mesa, vai comer comida boa, vai ter lugar de honra, mas é aleijado, mas ela não pode, pode sim, porque o rei não olha pros teus defeitos! Aleluia! 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 Amanhã a gente continua com a mensagem, o rei manda te chamar, o rei manda te chamar! Eu quero você amanhã aqui, nós já vamos orar, nós passaram aqui 10 minutinhos da oração, nós vamos falar com Deus agora, tá bom? E amanhã a gente continua com essa palavra, eu faço um retorno, né, o início da mensagem e a gente finaliza amanhã, mas não se esquece, não se esquece, primeiro, que Deus Ele ama te abençoar, o coração dEle é voltado pra abençoar você, e segundo, que Ele não olha os teus defeitos, Ele não olha praquilo que você pensa que é, pra o que sociedade olha pra você e diz que você é, Ele olha que você é filho, que você é filha, isso é importante! Você tá pensando que Deus não tá vendo aí, esse pessoal se levantando contra você? Você tá pensando que Deus não tá olhando não, é? Você tá pensando que Deus não tá aí tomando já umas atitudes? Tá pensando que Deus tá lá dormindo no céu com os anjinhos tocando harpa? Não! Deus Ele tá de olho em você, viu? Ele tá olhando, que Ele tá se levantando pra te derrubar Fica aí na vontade do Senhor, escondido, no esconderijo do autismo, debaixo da sombra do onipotente, que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do autismo, na sombra do onipotente, descansará, aí você fica bem descansado, deixando Deus trabalhar Eita, tome posse dessa palavra, Lodeba nunca mais, amém?